E assim é uma tarde passada nos escritórios da Positive Minds, aqui no Hub Retrogaming. Temos aqui um cliente. Qual é o jogo que posso estar a jogar? É o Swift. De que ano é que é? 90 e qualquer coisa. E quer-me explicar como é que funciona aqui o sistema? Que aparado é este? Este aparelho é um aparelho que se chama Mist. Basicamente, através de SD Card, consegue criar os cores das máquinas antigas. Neste caso, está a correr o Mini-Mig, que é um corte para uma dormiga. Mas tem a de todos os computadores? Tem a de alguns sim. Spectrum, tem alguns Ataris, tem algumas consolas. Que aparelho engraçado. Portanto, já podem ver. Se quiserem mais informações, visitem-nos. Temos vários destes disponíveis.